Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, esse vídeo é bem especial rapaziada Eu sou o tetraplástico mais sexy do Brasil Mentira! Vai tomar meu cu! E rapaziada, eu vou falar do sorteio do Jetta que acabou dando um probleminha Como vocês já sabem aí pra quem acompanha, sabe que deu BO E o BO não é culpa dos patrocinadores, não é culpa de vocês, a culpa é 100% minha E eu vou explicar pra vocês, pra quem não sabe, o meu Jetta TSI, ele tá sendo sorteado Nesse Instagram que tá aparecendo aqui pra você, tem um link na descrição também Então eu peço que você vá lá pra ajudar a gente O que que aconteceu? Quando eu fiz o sorteio do Jetta, decidi fazer o sorteio do Jetta, era algo pra ajudar todo mundo E acabei não ajudando Deixa eu tirar esse cara aqui de trás, que esse bicho é muito feio Eu quis fazer algo que ajudasse todo mundo, não tive lucro nem nada E acabou saindo pela culatra, por quê? Eu prometi 50 mil seguidores pros patrocinadores e quando chegasse 50 mil a gente ia sortear o carro E aí que foi o problema A gente conseguiu bater 10 mil muito rápido e o Instagram começou a bloquear a gente Bloquear forte, tipo a galera comentava, era bloqueado, ficava 12 horas, 24 horas Teve escrito mandando que ficou uma semana sem poder comentar E aí rapaziada, com tudo isso que eu quero dizer pra vocês Os patrocinadores acabaram cedendo passar de 50 mil pra 30 mil seguidores E aí rapaziada, tipo, tava indo bem, eles toparam e tal O que que eu fiz? Não sei Pedi pra todos os meus amigos divulgarem Só que nessa hora você descobre quem é amigo e quem não é E teve muita gente que deixou eu e o Barba pra trás E ó, pau no cu do Tetra Apesar que o Tetra Plástico não sentiu o cu é foda Que deselegante E aí mano, eu fui pra outra alternativa, eu falei, eu vou pagar E paguei pra uma menina poder fazer a divulgação Uma menina que tinha 1 milhão de seguidores Paguei pra ela, passou duas semanas, ela não postou E falou que não ia postar e quer devolver o dinheiro E passou semanas pra sim devolver o dinheiro Foi uma confusão Eu mandando mensagem pra um monte de outro influenciador Tentando fechar a parceria Não deu certo Consegui achar um moleque, não vou falar o nome dele Ele faz esse espacinho de funkeiro É bem legal inclusive Paguei pra ele, pra ele poder fazer o sorteio Ele falou que em uma semana conseguia O... faltava na época, faltava 15 mil seguidores E ele falou, eu consigo sair em uma semana pro sorteio Falei, tá bom, paguei e postamos Em... se eu não me engano, 4, 5 dias O cara ganhou tipo 300 seguidores, tá ligado? Pra mim Então foi só perda de tempo O cara era muito fraco Falei pra ele, mano, não foi o combinado Então faz assim, devolve o dinheiro Pelo menos metade, pra você também não ficar no prejuízo E o moleque cagou, parou de responder É pessoa ruim assim, acaba ficando pra trás Deus cuida Perdi o dinheiro, foda-se Só que aí veio uma boa notícia Eu tentava pagar pra divulgar O impulsionamento do Instagram E aí o Instagram liberou de novo Nosso impulsionamento Eu já gastei mais de 3 mil reais, galera Tô perdendo dinheiro pra caralho Pra conseguir chegar nos 30 mil A gente chegou, enquanto você tá assistindo esse vídeo aqui 20 mil Então eu espero que você aí que esteja assistindo Contribua Você pode ganhar um carro de graça É só comentar, seguir os patrocinadores E você vai poder ganhar um carro de graça E não é um carro qualquer, rapaziada É um carro que de FIPE mais upgrade O carro tem mais de 70 mil reais É um carro bem exclusivo É preparado, roda suspensão, motor Faz aquele flutter do Supra É um carro bem legal Então convido a você que tá assistindo Vai lá na descrição ou no Instagram Então, rapaziada Pra resumir pra vocês Como que a gente vai fazer A gente tá com 20 mil Faltando esses 10 mil A gente vai soltar o sorteio do carro pra alguém Vai entregar de graça Que é o meu sonho De verdade Eu já tenho um Civic SI Esse que tá aparecendo pra vocês Eu já tô comprando um outro Civic Que eu vou fazer uma rifa aqui no canal Então, pô Vocês podem ganhar um puta carro de graça, cara Inclusive nesse racha aqui que vocês estão vendo De fundo que a gente que gravou Eu corro lá também com o carro, cara O carro é forte O carro é gostoso Mas, rapaziada É muito simples Tipo, você vai Clica Vai lá na foto oficial Marca uns amigos Segue os patrocinadores Quem puder compartilhar Vai ajudar bastante Eu tava aqui pensando, mano A gente tem hoje aqui São 140 mil 141 mil seguidores Falta 10 Então quer dizer, rapaziada Que basicamente 7, 8% de vocês Se forem lá no Instagram A gente vai bater essa meta E quem sabe, cara Você já pensou Você de rolê com o jetão lá De boa Inclusive, eu quero falar aqui Deixar bem claro Agradecer a todos os patrocinadores Que foram super compreensíveis Com o meu ego Não contava com Que amigo ia me deixar pra trás Não contava que o Instagram Ia bloquear impulsionamento Não contava que o Instagram Ia bloquear comentário Aconteceu A gente conseguiu resolver Graças a Deus Ó o Barba Sou famoso Respeita eu Ele é feio, né, rapaziada Pode comentar Eu queria bater um pau pra vocês Pra mostrar o que o carro tem, tá, rapaziada O carro tem Roda da Audi S3 Tá com pneu Falcon 2, 2, 5, 45 Aro 18 as rodas Tá com suspensão A-back Tá com difusor da Jeep Difusores Ele tá com válvula Forge Pra dar o espirro Tá com intake da Race Chrome Que faz o flutter Tá com remap de motor Tá com remap de câmbio Tudo da Torque One Tá com kit do GLI completo, rapaziada 100% completo Ladas e acessórios Inclusive se você tem um Jetta que quer comprar Sai em torno de 2.000, 2.500 Tá com farol do GLI Se você for cadeirante Igual eu Você pode ganhar o carro adaptado Tá, isso aí é uma conversa que a gente vai ter com a pessoa que for ganhador Às vezes é uma menina cadeirante Às vezes é um cara cadeirante Às vezes é uma pessoa que anda Então não precisa da adaptação Eu posso tirar e doar pra alguém Mas o que eu quero fazer com vocês É a gente montar uma corrente Pra fazer isso dar certo Como eu disse desde o início Não fujo da minha culpa Vamos fazer essa corrente dar certo Pra gente entregar logo o carro Eu não tenho interesse em ficar com o carro Aonde a gente vai entregar ele pra alguém Então já era pra essa pessoa estar curtindo o carro Eu não tô pagando já o IPVA Então a pessoa vai entregar o IPVA a zero O carro tá com uma tensão todo em dia Bomba d'água Bobina da Audi R8 Tem muita coisa no carro Ele é envelopado pela Autac Em vermelho Eu tenho acho que dois vermelhos Ou três vermelhos em São Paulo Cara, na boa Vale muito a pena Vamos fazer parte dessa corrente do bem Conto com vocês Tá aqui na descrição Cara, vai lá Sorteie o GTTSI Que a gente vai entregar esse carro De graça pra alguém Fechou? Muito obrigado galera De verdade eu curto muito de vocês Então fica agora com os takezinhos do carro Pra você ter uma noção de como ele anda O que a gente já mudou Como que ele era Como que ele é Fechou? Foi do Tetra Bora pro vídeo Fala galera Beleza? Começando mais um vídeo Top A Criança do Brasil Hoje é sem enrolação Finalmente comprei um carro novo Sim galera Compramos o Jetta TSI Para o canal Só que é um monte de Adaptação pra Aleijadinhos Como eu Acelerador E aqui tá o braço Ao qual ele usa Para frear E acelerar Olha o bolsão Agora pode vir Essa é doido Essa aqui Focou, focou É chamada Válvula Forge Ela na verdade É um espaçador Tá vendo? Só pra dar aquele VUVTCH VUVTCH Primeira partida No Jetta Agora com o descresor Vamos ver o pipoca Que vai dar Já foi escapamento Já foi alívio Vou colocar o Pigback do carro Pra arrancada Que vai ter lá no sábado Vamos ver Se também dá tempo De colocar o gasped VUVTCH VUVTCH Vamos lá. Estamos aqui no Shopping Fiesta, Guarapiranga, tem um detran aqui dentro, vamos já passar o jeton que é meu nome, Itaturbão. Estou muito feliz aqui no pódio, eu sei, mas eu acho que o carro turbo, quando pega o carro turbo é foda, fica assim. O carro, como vocês estão vendo, estou amarrado por literalmente uma corda para não cair para o lado, amarramos minha perna esquerda aqui com uma calça e a minha perna direita com uma meia. Soltar aqui as amarras. Olha o nó que está feito nessa peste, está um nó cego aqui. E agora eu estou indo lá nas Acessórios instalar o farol novo do carro, xenonzão, LED pontilhado. Cê é louco, pai. Top demais. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Isso aqui é um filtro de... Ô, Gu, pra quê serve esse negócio aí? Arruela. 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 Dá uma seiradinha pra galera ver. Vamos lá. Vamos lá. Olha o gráfico do Big Back com o remato, o original com o remato, cara. Tipo, potência máxima, você ganha o quê? 20 cavalos. Olha o brinquedinho novo. Daqui será meu primeiro carro rebaixado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.